Olá, eu sou a Isa e eu sou o Léo e juntos somos Vidas Sem Trilhos, ou Isa e Léo. Vamos atender a um pedido, muito pedido de ultimamente. Provavelmente é da Hype, por isso que a galera tá pedindo, deve ter lançado recentemente. Todo vídeo tem muitos pedidos dessa música, é o 16 de dezembro. É, lançou tem 15 dias, nem isso. E como a gente tá começando o ano, a gente tá tentando organizar os nossos vídeos durante a semana, então logo logo a gente solta meio que uma programação, se tudo der certo, e aí a gente tá querendo reservar um dia da semana pra um lançamento, então no caso esse seria um dos lançamentos, certo? Isso, pra dar uma ajuda também pra galera que tá lançando as músicas e tal, é legal. É, chamou atenção também pra gente, por ser do Nego Max, que a gente não ouviu nenhuma só dele a princípio, né? Não, não conhecemos. Agora que a gente viu que ele faz parte do Síntese. Não do Síntese, da banca, né? Da banca do Síntese. Faz parte da Matreiro, que é a banca. Matreiro. E aí a gente vai conhecer ele e a música hoje. E ele participa de todas as apresentações do Síntese como segundo vocal. Então o cara deve... Ai, que legal, ele é do Vale do Paraíba. Tabaté, São Paulo. Tabaté. Vamos lá então. Parece que tem umas tretas assim ao redor dessa música. É, é. Os comentários que a gente viu no vídeo é bem polêmico. Vamos tentar nos abster. Bom, o nome já é meio sugestivo, né? É, vamos lá então. 3, 2, 1, foi. Primeiramente, com todo respeito. Somos todos seres humanos pra mim. Não existe essa de branco ou preto. Dentro disso eu não consigo sentir pena. Vocês problematizam tudo. Esse é o grande problema. Não sei o porquê esse hábito de vitimismo. Não posso mais abrir a boca porque hoje tudo é racismo. Eu até queria ficar do seu lado. Mas vocês nem sabem se é de negro ou de preto que vocês querem ser chamado. Falando de escravidão como se fosse atual. Mas se ela existisse ainda, vocês estavam passando mal. Já passaram 200 anos e vocês ainda estão nessa. Não conseguem sair da fossa e dizem que a culpa é nossa. Aliás, culpa os outros é o que vocês mais adoram. Culpa o Estado, a igreja, culpa a polícia e os brancos. Branco morre e vocês não fazem um gesto. Preto morre e vocês quer parar o mundo com seus protestos. Eu não sou racista. Eu não. Inclusive a empregada e o jardineiro da família são negros. A babá também era, mas foi desligada. Depois que começou a fazer a facul, chegou duas vezes atrasada. Olha a tamanha irresponsabilidade. Depois quer vir falar de falta de oportunidade. Engraçado, né? O que vocês gostam mesmo é de pegar atalho. Mas a conquista só vem com o mérito do trabalho. Vocês que vivem de cota, bolsa isso, bolsa aquilo. Tem coragem de falar que eu sou privilegiado. Enquanto vocês estão na rua roubando e traficando. Eu tô dentro do escritório dando um trabalho dobrado. Bando de marginal, vagabundo e fedido. Com essas músicas, essas gira e essas roupas de bandido. Honro meus impostos em nome da família. Enquanto você só quer saber de droga e putaria. Adoram o humano brau como se fosse Cristo. E assim suas crianças seguem o ciclo maldito. Pare com essas porra e obedeça as leis. Talvez assim a polícia pare de matar vocês. Eu não sou racista. Mas quando não perigosos são preguiçosos. E isso é fato. Eu não sou racista. E vocês tem que se responsabilizarem pelos seus atos. É isso que eu acho. Mas como jogaram na minha cara uma vez. Que esse não é o meu lugar de fala. Eu quero ouvir o seu lado da história. A juventude. Negra. Emponderada. Não é não? Primeiro que isso não é nenhuma novidade. Que somos humanos eu sei. Explica isso pra sociedade. Mas depois de séculos de atrocidade. Percebi que na verdade. O homem branco que perdeu a humanidade. Sua pena é a última coisa que eu preciso. Guarda que tu vai precisar quando eu for cobrar prejuízo. Quer falar o que quiser mas não quer ter preocupação. Isso só mostra o quão nojenta é a sua intenção. Trago marcas profundas na minha memória. A abolição aqui só aconteceu nos livros de história. Nessa conversa só existe dois lados. Um com o passado escravocrata. E o outro com o passado escravizado. Polícia brasileira é a que mais mata no mundo. No Brasil morre um preto a cada 23 minutos. Agora sejamos francos. Quantas pessoas você conhece que morreu só por ser branco? Você não é racista? Tá bom. Mas sua justificativa afirmou o quanto você é boçal. Tá encrustado, enraizado na mente o padrão. Que relação normal com preto é de patrão e serviçal. Sequestraram guerreiros. Estruparam rainhas. Explicaram todo tipo de crueldade e covardia. Nosso sangue é base dessa economia. E você tem coragem de falar de meritocracia? A cota não é esmola. É a inclusão de um povo sequestrado e deixado sem reparação. Olha o seu atraso. Não quer ou não percebe que a violência é consequência do seu descaso. A burguesia fede. Cês são tudo arrombado. Parece e merece o presidente que cês têm. Falam da minha cultura, mas vive sugando ela. Se apropriando e querendo nos fazer de repente. Cidadão de bem? Hipocrisia. Nós sabe bem o que cê faz escondido da sua família. Sua filha que é bandido pra viver na adrenalina. E seu filho com a mesada enche o cu de cocaína. Mano, o brau pra mim não é Jesus. Ele é real. Que me ensinou a sobreviver nesse inferno racial. E se a lei fosse cobrar que a hobby mata. A cadeia tava lotada de terno e gravado. Você é racista. Iguals ao teu seu teus passados. Vocês fazem parte da escola. Tudo racista. E se não fossem estariam fazendo uma pra mudar a história. Eu ia comparar, tipo aqueles filmes que tem final aberto, sabe? Uhum. É um clipe de final aberto, né? Uhum. É. Mas... E aí isso deixa um, tipo, um... Aquela sensação de... Preso, assim. De que em algum ponto pegou meu pé. Puxou meu pé. Não, não. Nisso não. Tipo, nisso com certeza, né? Então. Mas... É o incômodo que é feito. É. Que é mais um jeito dele... Porque o clipe inteiro é feito pra te casar incômodo. O clipe inteiro. E a música, né? Uhum. Então a sacada genial dele ter colocado a voz dele numa pessoa branca. Né? Uhum. Que no começo eu fiquei pensando. Nossa, mas vai ser só esse cara aí que vai cantar a música? São duas falas, né? Uhum. Sim, sim, sim. A fala... E aí ele colocou, tipo, como... Como não, né? Ele colocou a fala mais... Na verdade ele conseguiu incluir muito bem todas as justificativas que normalmente uma pessoa branca dá pra se defender e falar que não é racista. Todas, todas. Ele foi genial nessa parte. Ele colocou todas as falas de pessoas que excluem o contexto social histórico. Sim, e que acham que não estão sendo racistas falando desse jeito. Uhum. Tipo, justificando as desigualdades e colocando a culpa na pessoa que não se esforça ou que... que não tem mérito. É, não é nem que não se esforça. Tipo assim, ficou muito claro isso na hora que ele falou da empregada. Que depois que começou a faculdade atrasou duas vezes. Nossa, pesadíssima essa parte. Porra, a pessoa tá se esforçando, é tipo, é... Pra sair, tá se... É ignorância sua você não querer aceitar ou não ver todo o esforço que ela tá fazendo. Sim, sim. Não é, tipo, desleixo da outra pessoa. E aí ele fala, tipo, a ela que não aproveitou a oportunidade, né? Tipo, a gente deu a oportunidade dela trabalhar como babá, mas ela não aproveitou porque ela decidiu atrasar porque tava indo pra faculdade. O problema é dela. Ela que não se esforçou o suficiente. Como se babá fosse um ótimo cargo, né? É, exatamente. Como se a pessoa fosse crescer, não que não cresça, mas tipo... Como se estivesse fazendo um favor pra ela, que não é um favor, é um trabalho. Exatamente. É um emprego. Exatamente. Nossa, é muito treta. Nossa, tem um milhão de interpretações dessa música e dá muita margem pra treta. Dá, muita. Dá muita margem pra treta. É, porque ele questiona as cotas, tudo. É, então, exatamente. Tem esse fator social histórico aí, histórico cultural. E se você não incluir, em tudo que você for comentar dessa música, se você não incluir esses fatores, você vai estar sendo racista. Exatamente. E aí, tipo, parece que a fala do branco é, tipo, dois terços da música e aí vem a fala do preto que é um terço, mas que, tipo, resolve o negócio. É, é, ele, tipo, meio que explica, né? Ainda que ele foi bem calminho ainda, não achei que ele atacou muito, assim, não achei que ele ficou muito puto. Sim. Achei que ele só esclareceu bem esclarecido. É, e eu acho que o objetivo da música foi isso. É, é, eles fizeram de um jeito bem. Foi exatamente isso. E se for pensar, é muito interessante, assim, o objetivo, porque eu imagino que muita gente preta escute isso, né? Tudo isso que o cara branco ali falou e fique meio sem reação, tipo, não sabe como rebater. Aham, aham. E ali o cara te dá todas as armas, assim, que você precisa. É, sim. E ele não foi ofensivo, né? Ele em nenhum momento ofendeu o outro, ele só foi esclarecedor. Sim. Agora, pelo vídeo, pela interpretação do cara branco, eu acho que ele meio que se tocou, né? Porque ele começa, tipo, a ficar meio nervoso, suado. Ele tem uns insights, não, ele tem umas reações psicológicas muito boas, porque ele começa a se fechar. Inclusive, ele fecha até o último botão a camisa dele. É? Aham, ele começa a se retrair, ficar pra dentro, assim, no final do clipe ele tá todo... Tipo, deixa eu me esconder aqui. É, é isso, isso. Tô passando vergonha, deixa eu ficar quieto aqui. Nossa, bem bom. Ah, olha lá, obra inspirada na música I'm Not Racist, do Joyner Lucas. Eu não conheço, não. Muito bom. Da hora, da hora. Eu achei que o instrumental poderia ser um pouquinho melhor. Que, ó, que nem eu te falei, eu achei que foi um pouquinho... Sim. É, mas eu vejo da forma de que... Mas a mensagem foi passada. É, eu vejo da forma de que o objetivo dele não era fazer uma música... Aham. Tipo, um hit, entendeu? O objetivo dele era passar uma mensagem clara e limpa. E aí ele fez essa música clara e limpa, com esse clipe claro e limpo. Conseguiu. Sem, tipo, sem exigir das pessoas interpretação, tá na cara, entendeu? É, não tem o que você ficar viajando muito em cima daquilo. É isso o ponto. Que é o bem contrário de alguns outros artistas que a gente tem escutado, né? Sim, mas eu acho que o objetivo da música é diferente, entendeu? Aham, sim. Achei bem legal, nossa. Que nem tem música do Freud mesmo, que a gente tá tentando entender até hoje. Aquele Macalli, sei lá, até desisti de tentar entender aquilo. Mas... Agora, o que eu achei mais genial, assim, além da própria mensagem da música, foi a sacada de botar a voz dele num cara branco. Porque eu achei que ficou muito incomodativo, assim, tipo, mais... Porque... É a voz dele mesmo, no cara branco? É, a mesma voz. Porque eu fiquei prestando atenção, falei assim, mas... Será que tem alguém que faz participação, sabe? É um rapper branco? Só que não, é só ele. E eu fico pensando que, nossa, que deixa tudo muito mais pesado aqui. Todos os questionamentos que o cara branco fez pro negro, provavelmente o cara negro, o nego Max, realmente ouviu. Já ouviu várias vezes. Nossa. E eu já ouvi de muita gente, tipo... É... Ah, não dá, né, mano? Difícil. Não dá. É complicado. Não dá. Mas, graças a Deus, que a gente tem ouvido o Raps e percebido o racismo que ainda tem se encrustado dentro da gente. Sim, sim. Temos tentado mudar, né? Porque isso aí é colocado automaticamente dentro de nós pela sociedade. Aí, cabe a nós tentar levantar e mudar. Mudar essa aceitação de fatos, né? Porque não deixa de ser um fato o racismo. Sim. Essa aceitação de fatos sem questionamento. E é o que a gente tá tentando fazer. Às vezes a gente erra, realmente, fala alguma abobrinha e tal, mas... Sei lá onde a gente chega lá. É, assim... E é muito triste saber que muita gente vai ver essa música e vai super se identificar com a parte do branco. Sim, tem nos comentários. Por isso que eu falei que era super pesada. Tem problema. Sim. E vai achar que é o certo. É, mas aí a gente que, tipo... A gente não. Todo mundo que estudou um pouco e sabe como é que é a história e tal. E sabe dessa dívida histórica e todo o contexto social. E o racismo... Faz sentido. Sabe que a música faz sentido. Inconsciente. Como que fala? Racismo estrutural, né? É, estrutural, é. Velado. Esse racismo velado sabe que faz sentido. Então, tipo, nem adianta ficar discutindo. Melhor não perder tempo, continuar estudando, continuar buscando informação e tal. E deixar esses caras que não querem aprender nada, gostejar sozinha. Né? Curti a indicação. Curtiu? Nossa senhora, mano. Minha cabeça tá uma centrífuga assim, ó. Muito poética, muito teatral. Nossa. Uma obra de arte mesmo. Eu achei bem artística. Não, o Nego Max, ó. E com o objetivo muito, muito, muito louvado. Você levantou uma questão aí, mano, super atual, né? Que já é atual há séculos. E de uma maneira bem clara, sem ofender ninguém. É, uma maneira diferente. Você só expôs como que acontece, cara. Nossa, isso é muito difícil fazer. De uma maneira imparcial, né? Tô fiquendo curiosa de ver a música que ele se inspirou. Quem sabe não rola um react. É, vamos ver. Depois talvez sim. É. Então é isso, galera. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve. E a gente se vê. Entra no YouTube da mãe, da tia, da irmã, da prima. E se inscreve lá pra ajudar nós. Clica lá no botão. Beleza? É isso aí. É isso aí. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau. Tchau, tchau.